Você falou mamã, filho! Ai que tosse, ai que tosse! Você falou mamã, pelo amor de Deus! Ai que tosse! Golinho! Mamãe! Você falou mamã! Ele tá rindo! Você falou mamã, quer ouvir? Você falou mamã! Você falou mamã! Tá registrado que ela tá filmando! Tô tentando pegar o mamã de novo, porque eu ouvi também! Chamou mamãe! Mãe! Falou mamã ontem pela primeira vez, eu quase morri do coração! Fala de novo! Mamã! Agora eu to conversando outra coisa mãe! Não quero falar... Ah! Quebrou o negócio! E agora? E agora? Hein, Godinho? Hein, Pirulito? É! E agora? O que que vai acontecer? Olha lá pro pessoal e fala que você fala mamã já! Que a mamãe quase desmaiou ontem! No seu mesmo adversário de nove meses falou mamã! Que coisa linda da minha vida! Ei, Bilico! Luquinha! Bom dia pra todo mundo!